Mais um trabalho da Polícia Militar realizado aqui em Giparaná, sendo a recuperação deste veículo. Quer dizer, a gente está tratando como se fosse uma recuperação de veículo, né? Segundo as informações, alguém teria ligado para o 190 informando que essa motocicleta CG Titan 150 cilindrada KS estaria abandonada. Próxima ali é o caso, BR-364, sentido Ouro Preto do Oeste, quilômetro 6,5, aqui em Giparaná. Então a Polícia Militar foi no local e observou que realmente essa motocicleta estava abandonada naquelas proximidades. Então trouxe e apresentou aqui na Unisp. Segundo informações, o proprietário já foi informado sobre a recuperação deste veículo. O mesmo veio aqui na Unisp para explicar a situação, o porquê essa motocicleta estaria abandonada naquele local. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos Nery para o Jornalismo da Rede TV. Com as imagens de Alex Luciano, Marquinhos da Rede TV.